Eu fico com um biquinho, né? Fica. Os elfos são bicudos. Cara de Légolas. Cara de Galadriel. Fala, meu povo. Tudo bom com vocês? Estamos aqui do alto do tédio elfico para dar as boas-vindas ao trailer reaction de Anéis de Poder. E aí não tem tédio nenhum. Nenhum, é que é cruz pouco do surto do fã. Era essa frase que eu queria dizer. Prime Video liberou hoje o trailer final de Anéis de Poder faltando pouco mais de uma semana para a estreia da série. Para quem está perdido no tempo e espaço, a série estreia oficialmente no dia 2 de setembro. Mas o Prime Video tem o hábito de queimar a própria largada. Então, na quinta-feira, eles vão liberar os dois primeiros episódios da série às 10 horas da noite para todo mundo ver, fazer esse maratonão de Anéis de Poder na quinta-feira. Tamo junto. É, vai ser precioso, Panda Mendes. Freshel, freshel. E já vou deixar aqui o aviso para a galera que ama Senhor dos Anéis e que está alucinado para acompanhar Anéis de Poder junto com a gente. Você está muito fofa de orelha de elfo, Gris. O quê? Muito o quê? Muito fofa. Ah! Toda sexta-feira, às 20 horas, teremos lives aqui no canal comentando os episódios da semana. Exato. Então, na semana que vem, dia 2 de setembro, às 20 horas, vai rolar live aqui no nosso canal comentando os dois primeiros episódios de estreia. Boa! E a partir de semana, das semanas seguintes, que teremos um episódio por semana, comentaremos esses episódios também toda sexta-feira, às 20 horas, aqui no canal. Êêê! 10 de 10, Panda Mendes. É isso mesmo. E hoje saiu o trailer. Então, o trailer saiu. Sim. Nós vamos comentar o trailer. Eu fico com um biquinho, né? Fica. É, os elfos são bicudos. Cara de Légolas. Cara de Galadriel. Eu acho que o trailer vai entregar mais do que é ser um elfa na Terra-média da Segunda Era. E aí, tem um pseudo-problema. Não sabemos se tem música. Ah, é verdade. Pode rolar isso. E aí, o que acontece? Como esse vídeo vai ser editado, se tiver música, a gente luta. A gente dá uma cortadinha. A gente dá uma picotada. Uma picotada. A gente pega umas reações, e aí faz o... Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Vamos, vamos. Mas o que eu quero... Então, mas o que eu já queria adiantar antes da galera, né, entrar aí no mundo desesperado do trailer reaction, onde a gente comenta tudo e surta e chora, fica o convite, então, anota na agenda toda sexta-feira live às 20 horas. Sim. E estamos fazendo cobertura também de Casa do Dragão. Todo domingo, logo após o episódio do HBO, tem live aqui no canal. É verdade. Então, sextas e domingos serão aí nossos dias especiais do projeto Corvo de Três Olhos e do projeto Olho de Sauron. Exatamente. Contamos com a participação de vocês. Bora lá, tá vendo? Bora lá, Crisiqueira. Vem aí. Ó, já tem gritaria. Show, show. Eita! Eita! Meu irmão perdeu a vida dele, caçando o inimigo. Isso é a primeira era. A vida dele agora é minha. Ai, que linda que ela tá, gente. Nosso encontro não foi um acaso. Eita! Ai, gente, olha! Foi obra de algo maior. Ai, gente, tá lindo demais isso. Olha que legal. O dinheiro todinho do dono da Amazon foi pra isso. Cada um de nós. Cada um. Deve decidir. Nossa, tá tudo muito lindo, cara. Tá lindo. Eu não sou o jovem, música. Seja o que tiver feito. Nossa. Um dia, esse reino vai ser seu. Ai, ela tá linda, gente. Viu o olho dela? Sim. Não escolho o caminho. Olha isso. Nossa! 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 Tem uma coisa que sabemos fazer melhor do que a criatura na tela média. O quê? Olha o exército. Somos leais uns aos outros. Nossos corações são maiores do que nossos pés. Não! Ei! Meu Deus do céu! Podemos sobreviver a isso. Você e eu. Eita, ele é apaixonado por Moana. Legal. Nossa, gente. Por que continua a mudar? Porque é uma tempestade em mim. Eita! Nossa, que lindo, cara. Tá lindo demais. Eu tô apaixonada. A faca do irmão, ó. A daga. Ai, eu fiquei arrepiada, porque ela enfilou a espada no gelo. Me deu um negócio aqui. Olha! Meu Deus! Mas sem ela, o que eu serei? Nossa, que incrível. Sem a tempestade, você é tudo. Você tem força de vontade, Galadriel. Aquela que na textão é uma personagem, né? Conversa com Galadriel. Eu quero ver o olho da Anand de novo. Gente, que trailer belíssimo. Olha isso, Cris. Eu tava lendo uma entrevista essa semana do showrunner de Anéis de Poder e ele tava dizendo... Eu até tinha separado pra fazer um Reels. Vou ver se eu faço esse Reels hoje em homenagem ao trailer. Mas ele tava falando que Anéis de Poder tá longe de ser uma série. Ele fala que por mais que seja, obviamente, uma história que tá sendo construída ali pra ser contada como uma série e que todo mundo vai referenciar de alguma forma a história de Senhor dos Anéis e a tudo que a gente já viu de Tolkien sendo adaptado, ele disse que a Amazon criou essa história de uma forma diferente. Ele disse que é uma experiência imersiva de você realmente entrar na Terra-média através de um olhar de uma guerreira-mulher, sabe? É diferente da missão da Sociedade do Anel que eram ali líderes de povos diferentes da Terra-média se unindo pra defender uma última vez por uma treta que aconteceu X tempos antes. Diferente dos Hobbits que era uma história muito focada... de O Hobbit, né? Que era uma história muito focada naquela viagem do Bilbo e a história dos anões... Era uma aventura muito pequena, né? Isso. Eram momentos muito pontuais, assim. Quando a gente vai pra Senhor dos Anéis é tudo muito guiado por conta do Um Anel. Existe uma única missão sendo tratada ali. E ele disse que essa série não. Ela é uma série de uma experiência de você realmente adentrar na Terra-média com calma. Sem a pressa de você ter duas horas, duas horas e meia de um filme pra contar. E a gente sabe que foi difícil contar essa história de Senhor dos Anéis rápido também. Tanto que virou uma trilogia depois outra trilogia e a gente teve as versões estendidas. Não conta toda a história. É importantíssimo o livro por causa disso, né? Tem muita subtrama, né? E muita particularidade dos personagens. E ele fala que a série permite com que esse formato em episódios permite que eles contem essa história com calma. No momento que eles entrem, por exemplo, no terreno dos anões e eles mostrem isso com calma. quando eles entram no condado que eles contem isso com calma também. Sabe o que é bem bonito? Ou quando eles estão em Valfenda. É tudo muito tranquilo e calmo, assim. É outra vibe. É muito bonito e você só percebe isso lendo o livro. O personagem principal sempre foi a Terra-média. Sim, é o lugar. E a Terra-média não é só o lugar. E é esse ponto que eu ia entrar. Os seres que estão vivendo naquele lugar também fazem parte como personagem. Então, tudo é muito importante. Por isso que é muito tudo muito descritivo. não é sobre uma aventura como foi no Hobbit. Eu acho que a série ela vai dar essa devida importância. Porque os filmes do Senhor dos Anéis são lindos. Foi a primeira vez que muita gente viu a Terra-média, né? E eu me engruo dentro dessa série. Muita gente entrou através da porta do primeiro filme, né? Pra conhecer esse universo. E eu acho que agora com a série a gente tem a oportunidade de ver um pouco mais do que o Tolkien queria mostrar pra gente do que é esse universo. Sim, eu acho que a gente vai conseguir sentir quase que a textura. Quando ele fala que é uma experiência e não é só uma série, não é só pra você dar o play e assistir ali uma narrativa, um conto do período da Segunda Era. Eu acho que quando ele fala sobre ser uma experiência é porque, assim como o trailer, tem momentos ali que são quase que sensoriais. Sim. Por exemplo, quando o Galadriel tá ali naquela parte de gelo e ela tá fugindo e tá sentindo frio e tá todo mundo sofrendo muito e ela finca a adaga, por exemplo, blando uma pedra de gelo, eu fiquei completamente arrepiada porque é uma construção narrativa e visual tão bonita que você realmente entra naquela história muito rápido. Você sente frio junto com ela, né? Exato, você entra muito rápido. A gente passa por isso em Senhor dos Anéis, né? Quando a gente entra no condado e eles falam sobre ah, porque nós somos os hobbits, a gente gosta de uma boa festa, a gente gosta de aconchego, dois cafés da manhã. Quando você começa a ver a narrativa, quase que a gente sente o cheiro do café da manhã no condado, de tão imersivo que é o jeito que conta a história. É tipo aquelas fazendas que você visita, sabe? É. Tem essa cara, né? É, você consegue... É palpável, né? Você consegue entender o que é aquele lugar. E por mais que essa parte a Amazon esteja adaptando para a Anéis de Poder seja uma parte não publicada, né? Um conto não publicado, uma história não publicada que foi criada realmente para essa série, ainda assim são povos que a gente conhece. Exato. E são lugares que não mudaram porque são lugares milenares. o condado é o mesmo. Valfenda é igual. É. A gente sabe o que são esses lugares ali e então é fácil para eles reproduzirem de um jeito que para a gente esteja sensorial porque a gente conhece de verdade aquilo ali, né? Uma coisa que me deixou feliz vendo esse trailer é que assim, os outros trailers me deram a impressão de que iam dar uma mordernizada na narrativa. É, não achei. E a gente sabe que a narrativa de Senhor dos Anéis de toda a Terra-média é devagar, é contemplativa. Sim. E aí eu fiquei pensando tipo, nossa será que eles vão dar uma acelerada na narrativa na visão do elfo por exemplo quando ela está numa festa ela olha quando ela cai no mar ela olha tudo muito de outra perspectiva que eles têm do mundo, né? É. Esse trailer me trouxe um aconchegozinho e uma felicidade de que eles não iriam agir da mesma forma. Eu até esqueci de botar os nossos bonequinhos aqui embaixo, ó. Ah, nossos bonequinhos. É. Lembrando que vocês conseguem usar o gif de Olho de Sauron e do Corvo de Três Olhos lá no Instagram pesquisando por Cris e Panda. As artes são todas da Gabi Fernandes e já vou aproveitar aqui pra fazer o alto jabá e dizer que a galera do Catarse que estiver apoiando no maior plano durante os próximos três meses no final vai poder escolher entre o kit de Corvo de Três Olhos e o kit do Olho de Sauron. Sim. Eu vou atualizar a arte assim que esse vídeo aqui for ao ar e vou deixar o link do Catarse aqui na descrição pra quem quiser dar uma olhada. Boa. O kit é muito bonitinho as artes estão lindas a Gabi arrasa super então ficaremos gratos com o seu apoio e ficaremos felizes em presentear também quem quiser participar desse Catarse durante esses projetos. Lembrando que o objetivo do Catarse é financiar a confecção de todos os vídeos e lives aqui do canal, né? Sim. Patrocinar a produção desse conteúdo que a gente cria aqui e aí o presente é por nossa conta. A gente tá muito feliz de fazer a cobertura tanto de Anéis de Poder quanto de Casa do Dragão. Eu acho que é um período muito importante pra quem é nerd pra quem gosta desses conteúdos de fantasia. A gente tem aí duas produções de alta fantasia acontecendo ao mesmo tempo. Lembrando que no meio desse caminho ainda tem o lançamento de The Handmaid's Tale quinta temporada e de 1899 que vem na Netflix também entregando uma fantasia misturada com sci-fi dos mesmos criadores de Dark e essas quatro séries são as nossas prioridades para os próximos meses então teremos bastante cobertura delas aqui no nosso canal do YouTube e Endor também lá no Instagram também Endor nesse momento a gente tá fazendo cobertura de Chihook vem aí Endor tem vários outros conteúdos e a gente conta com a participação de vocês em todos esses conteúdos então se inscreva aqui no canal deixa seu like aqui no vídeo assista aos outros vídeos também se o YouTube não te entregar as notificações entre no nosso grupo de notificações de vídeos e lives eu vou deixar o link aqui na descrição e é isso estão todos convidados para adentrar nesse universo nesse multiverso de conteúdo que é o nosso YouTube e o nosso Instagram também Tiara Topandamendi Tiara Topandamendi comenta aqui o que você achou desse trailer maravilhoso de Anéis de Poder e quais são as suas expectativas sim quais são suas expectativas e lembrando que de agora até o dia da estreia teremos alguns reels e tiktoks falando sobre a série também então segue a gente os links estão todos aqui na descrição boa beijos e até a próxima tchau 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 tchau